E aí, tudo bem? Ricardo Martins, diretor da MyBroker, falando com você. Hoje eu quero te apresentar uma casa, duplex, um sobrado, que fica ali no Jardins Madri. Para te localizar, o Madri, ele fica no Anel Viário, no lado oposto dos outros condomínios de luxo, que estão ali para o lado do Flamboyant. Esse fica ali próximo do Lisboa, do Viena, do Mônaco. É um dos condomínios mais consolidados da FGR. É uma área de lazer incrível. Eu acho que de todos os condomínios de jardins, esse é o que tem uma área de lazer mais completa. Uma área verde muito extensa. Então, se você quer contato com a natureza, esse é o condomínio para você. Esse sobrado tem quatro suítes, sendo uma delas Master, com banheira de hidromassagem. É um sobrado que está com um acabamento muito encantador. Não precisa se mexer em nada. O sobrado está impecável. Eu te convido a conhecer um pouco mais dele através das nossas imagens. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. 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 Se você gostou do sobrado e quer mais informações, é só entrar em contato com nosso time de corretores. Vou deixar o telefone sempre na descrição do vídeo. Vou deixar também um descritivo do imóvel para você tirar algumas dúvidas. E pode agendar uma visita conosco. Tenho certeza que pessoalmente você vai gostar ainda mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.